E aí rapaziada, galera chegou a hora de você comprar esse pedal aqui abaixo de 400 reais incluindo todos os impostos rapaziada, a Aliexpress ela tá fazendo uma promoção de Choice Day então tá dando desconto em vários produtos, inclusive a Black Box tá com desconto também de 462 por 319, qualquer produto que você compra a partir de 200 reais o Aliexpress também tá dando 20 reais de cara vai te dar 20 reais de desconto e com as moedas que você tem aí acumulada e é muito fácil, com o aplicativo você vai juntando moedas ali, curtindo, até tem joguinhos que você acumula moeda no Aliexpress você vai ter desconto também e mais os códigos, os cupons de desconto que eu vou deixar aqui no comentário fixado vou deixar o link aqui da Black Box e mais os cupons que vai te dar esse desconto então o que eu vou mostrar pra vocês aqui o valor, 319, eu vou clicar aqui em comprar em comprar aqui o valor de 319, o valor total vai pra 372, incluindo todos os impostos vai chegar no Brasil, você não vai pagar mais nada e vou mostrar pra vocês aqui tudo que foi adicionado aqui me deu 20 reais, como eu disse, produtos a partir de 200 reais já me dá 20 reais de desconto as moedas que eu tenho são 112 moedas, já me deu 6 reais de desconto e mais um cupom, o código de cupom me deu 35 reais tá ali ó, mais 35 então o que vocês tem que fazer, você vai pegar o cupom vai colar aqui ó vou deixar o cupom aí ó, um dos cupons são esse aqui ó IFP6PSM e colou aqui, aplicou o valor de 400 e alguma coisa vai pra 373 reais ou seja, você vai adquirir a Black Box aí no valor abaixo de 400 reais então chegou a hora, rapaziada se você queria comprar essa pedaleira, chegou a hora de efetuar tua compra corre porque os cupons esgotam muito rápido beleza? aquele abraço, fica a dica aí Nego Guita link aí no comentário fixado corre lá, rapaziada Amado Nego Guita